O ano passado passou, é como atravessar um rio e deixar tudo que passou ali, do outro lado da margem. É como ter uma nova oportunidade e dar aquela guinada, a virada de chave. Tudo passou, é tudo novo. Ou uma simples decisão de... Apostar na sua capacidade de dar a volta por cima e recomece. Não se baseie na dificuldade, nem fique achando isso ou aquilo. Antes, aposte na certeza de que você pode e merece ser feliz. Se te usaram, use a inteligência e conquiste. Se te abandonaram, use a experiência para mostrar o que perderam. Se te faltou força na subida, olha logo ali, há uma descida. Se te faltou fé na Romaria, acenda sua velinha e ore de novo. Se faltou amor, encha-se dele para valorizar-se de verdade. Pois só quem se ama pode retribuir o amor que vai receber. Só quem se valoriza vai devolver o valor que as pessoas merecem. E quem está no fundo do poço tem mais um motivo para subir. Sim, pois não há mais para onde descer. Acredite em você. Esse é um poema de Paulo Roberto Geffke. Eu sou Everton Correia. Repórter, jornalista e apaixonado pela poesia também. No ano que está chegando, recomece. Perdoe, ame e seja feliz. Eu sou Everton Correia. Obrigado.